Notificação exclusiva por e-mail não autoriza a inscrição em cadastro de inadimplentes, decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. É direito do consumidor, antes de ter o nome incluído no cadastro de inadimplentes, ele deve ser notificado. E para a terceira turma do STJ, essa notificação prévia, estabelecida no Código de Defesa do Consumidor, exige o envio de correspondência ao endereço da pessoa, sendo vedada a comunicação exclusiva por e-mail. No caso em julgamento, foi ajuizado uma ação de cancelamento de registro com pedido de indenização contra uma entidade responsável pela inscrição em cadastro de inadimplentes. No processo, o consumidor alegou que não houve prévia notificação, conforme previsão do CDC. Em primeira instância e no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, os pedidos foram julgados em procedentes. O entendimento é de que a notificação da inscrição do nome do consumidor no cadastro negativo foi comunicada previamente pelo e-mail fornecido pelo autor da ação em sua petição inicial. No recurso ao STJ, o consumidor argumentou que a notificação prévia do devedor não pode ser feita por meio eletrônico. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, afirmou que o consumidor é parte vulnerável na relação de consumo e admitir a notificação exclusivamente via e-mail representaria a diminuição da proteção do consumidor, conferida pela lei e pela jurisprudência desta Corte. Segundo a ministra, o entendimento doutrinário e a súmula 404 do STJ exigem que a notificação seja realizada mediante envio de correspondência ao endereço do devedor. Em relação à eventual compensação por danos morais, a ministra entendeu que não seria possível arbitrá-la. Tchau, tchau.